Novos desafios, muito mais pra conquistar, 15 pra seguir em frente, pra Rondônia avançar. No ar, o programa do governador da nova história de Rondônia. Confúcio XV, novos desafios, novas conquistas. Durante 10 anos, Rondônia foi o oitavo estado brasileiro onde mais se cometia homicídios. Isso até 2010. Com Confúcio no governo, essa realidade mudou. Ações de combate ao crime do estado mudaram os indicadores. Rondônia melhora sua posição no ranking em 6 pontos e se torna um estado menos violento. Confúcio deu mais condições de trabalho para as polícias. Aumentou 70% o número de viaturas da PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. E investiu 162 milhões na infraestrutura e reaparelhamento das polícias. Se lhe perguntasse, eleitor, o que você faria para melhorar a segurança pública de Rondônia? Você falaria, aumentaria o efetivo da polícia militar? Colocaria mais polícia na rua? Melhoraria a frota de veículos? E trabalharia principalmente para combater o tráfico de drogas e álcool? E tudo isso eu estou fazendo. Hoje nós temos treinamento pessoal, valorização da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, valorização da Polícia Civil, sim. Não foi tudo, nós fizemos muito, avançamos muito. Armamento, frota duplicada e moderno. E a construir dinheiro, investimento na segurança pública, principalmente na construção de novas delegacias. O crime diminuiu em Rondônia porque ano a ano dobramos as apreensões de drogas e hoje também solucionamos o dobro de homicídios. Nunca tantos crimes foram esclarecidos. Dois exemplos desse investimento na segurança é a implantação do núcleo de análise criminal e instalação de câmeras de segurança por todo o Estado. Só em Porto Velho já foram instaladas mais de 80 câmeras de monitoramento. Ao todo, serão mais de 200 na capital. A tendência é o vagabundo saber que ele está sendo monitorado. Então a tendência é diminuir quase 100%. Eu acredito nisso. Eu acredito no SESC. É real. Se funciona lá fora, em país primeiro mundo, por que não vai acontecer aqui? Eu penso que na segurança nós não podemos mais ter retrocesso. Diante de tanto crescimento, se o governo cair em mãos erradas, não dá continuidade. Confúcio também investe no sistema prisional. Hoje são 15 novas unidades prisionais, sendo dois presídios modelo, um em Vilhena e um em Porto Velho. Com planejamento, inteligência e colaboração entre as forças policiais, o crime está sendo contido em Rondônia. Nós vamos diminuir a criminalidade em Rondônia, sim, através de um efetivo bem treinado. Principalmente na capital e na região de Aliquembe, que são as regiões, infelizmente, que têm maior índice de criminalidade do Estado de Rondônia. Baixando a criminalidade nas regionais, nas cidades próximas a Porto Velho. Nas nove municípios da região de Aliquembe, nós seremos tranquilamente um Estado muito pacífico. É o fim das delegacias sujas e precárias. Estão em construção no Estado 35 novas unidades de segurança pública. São 19 unispos, unidades integradas de segurança pública. Espaços amplos, modernos e ideais para atender bem a população. São quatro só em Porto Velho. Nas unispos, teremos as polícias, civil, militar e o corpo de bombeiros trabalhando juntos. É uma nova era na segurança pública. Uma era que já começou com Confúcio e vai continuar avançando. Confúcio herdou um Estado com dificuldades, mas foi vencendo os desafios. E o resultado é que hoje, Rondônia é um Estado muito melhor para se viver. Portanto, não vamos trocar o certo pelo duvidoso. Faça como eu. Vote com segurança. Vote Confúcio número 15. Bota o adesivo no peito, sente a energia no ar. Confúcio de novo eleito, o sonho vai se renovar. O que começou a ser feito, precisa continuar. Para fazer bem melhor e direito é 15. Confúcio eu quero votar. Rondônia que é minha paixão, Rondônia que é o meu grande amor. Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador. Tá muito mais perto da gente, sabe os problemas daqui. Confúcio é mais competente, é honesto e vai prosseguir. Rondônia no caminho certo, mais desafios vem aí. Sei que com eles vem novas conquistas, é 15, pra mostrar progredir. Rondônia que é Confúcio, mais uma vez governador. Confúcio! Confúcio 15. Novos desafios, novas conquistas.